Oi gente, tudo bem? Vou agora mais uma receitinha, então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho cinco gemas, vou tá repetindo aquela receita, só que essa aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? Mas é quase do mesmo jeito. Aqui eu tenho cinco gemas, aí eu vou dar uma misturada aqui. Misturei aqui bem, aí eu vou colocar aqui a excessa de baunilha, tá? Só que a minha baunilha aqui, ela é branca. Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Vou colocar 50 ml de óleo, pode usar o óleo de coco também, se quiser. Vou colocar 50 ml de leite. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui. Agora eu vou colocar aqui 100 ml, 100 gramas de farinha de trigo com uma colher de sopa de maisena, tá gente? Aí eu vou misturar aqui que eu tô passando aqui pela peneirinha, tá? E aí eu vou misturando. Ou então vocês podem peneirar antes. 100 gramas de farinha de trigo e uma colher de sopa de maisena, tá? Precisa ser muito cheia, não? Pronto, agora eu vou misturar aqui. Pronto, misturei aqui, tá vendo como essa massa ficou? Bonito, ó, tá vendo? Peça bem atenção que é pra vocês não errar. Pronto, aqui eu tenho 5 claras. Vou colocar meia colherzinha de vinagre, só mesmo, só pra tirar o cheiro do ovo, tá gente? Vou colocar aqui só um pouquinho de vinagre, ó. Aí eu vou bater essas claras na batedeira, vou dar uma batida primeiro um pouquinho aqui nas claras e vou acrescentar 60 gramas de açúcar, tá gente? Que é esse aqui, ó. Tá bom? Cristal. 60 gramas de açúcar pra não ficar fazendo barulho na batedeira, tá bom? E aí eu vou bater até acabar o açúcar, vai ter que ficar bem firme as claras, tá? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Olha aí, gente, como é que ficou, ó, as pontinhas, tá vendo? Tem que ser bem assim, ó. Tá vendo? Ó. Pronto, aí agora eu vou acrescentando aqui nessa misturinha que nós fizemos primeiro, ó. Vou colocando aos poucos aqui e vou mexendo. Aí vocês vai assim delicadamente, devagar, ó. Até acabar todas as claras batidas, tá bom? Tá um cheiro maravilhoso, gente. Aí eu vou colocando aqui aos poucos, tá? Misturei todas as claras, tá, gente, ó. Tô mexendo aqui delicadamente, ó. Aqui eu tenho uma forminha e eu coloquei aqui um papel manteiga. Aí eu vou colocar aqui a metade dessa massa, que eu vou fazer diferente, tá? Que eu vou fazer diferente hoje, ó. Aí eu vou afastar assim. Vou pegar ali uma colherzinha pra me arrumar bem arrumadinha aqui. Pronto. Agora aqui, gente, ó, eu coloquei aqui dentro um pouquinho de água e um pouquinho de chocolate em pó, tá? Ó, se vocês quiserem usar o achocolatado, também pode estar usando, tá? Aí vocês, é, faz igual eu tô fazendo aqui. Tá certo? Agora eu vou misturar aqui. E aí? Pronto, agora vocês vão colocar essa misturinha de chocolate em cima dessa aqui. A massa rendeu demais, gente. Demais que rendeu, ó. Aí agora eu vou ajeitar aqui, ó. Presta atenção, se vocês fizerem, vai dar certinho, tá? Pronto, agora eu vou vir com o resto da massa, daquela massa que sobrou. Dá uma misturadinha aqui por baixo. Ó. Essa massa rendeu, viu, gente? Ah, gente, não vai fermentar em pó, viu? Coloca fermenta em pó, não. Agora eu vou ajeitar aqui. Pronto, já coloquei aqui dentro da forma, aqui já tem água aqui dentro, ó. Dá pra ver direitinho. Botei água aqui dentro. Agora eu vou levar ao forno. Com 50 minutinhos, 45 pra 50 minutinhos. Tá certo? Vou levar lá a 160 graus ou a 200 graus, tá, gente? Eu vou colocar 200 graus, vou ligar a resistência de cima e a de baixo, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Prontinho, já coloquei, agora eu vou deixar assar. Bom, gente, o que eu uso pra medir é esse aqui, ó. Esse copinho aqui que eu comprei, no mercado tem, gente. É, todo tipo de medidor que vocês precisar, no mercado tem. Ó, tem tudo indicando aqui, ó. Tá vendo, ó, dá pra ver? Ó. Aí tem pra medir açúcar, farinha de trigo, chocolate em pó, leite. Tá vendo? Tá vendo? Gente, acabei de tirar do forno, ó. Deixei uns 55 minutinhos. Aí, gente, ele fica douradinho aqui por cima. Só que, se você não quiser douradinho, você deixa só a resistência de baixo, tá? Aí eu coloquei a de cima e a de baixo, porque eu quero que ele fique assim, ó, douradinho por cima, tá bom? Aí eu vou deixar aqui tirada a forma. Ah, gente, não precisa botar muita água também dentro da forma, não, tá? Eu coloco umas duas, três xícaras de água ou menos. Precisa colocar muita água, não. Tá bom? Vou deixar aqui esfriando um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Tá bom? Tá bom? Amém. Amém. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo.